Suspensão do concurso Sênio, é o debate da vez, né? O concurso que está aí marcado para o próximo domingo, tem trazido bastante estresse nos últimos noticiários e comentários em todos os canais, pelo que eu andei dando uma olhada por cima. Mas antes eu quero deixar alguns recados para vocês, para você, concurseiro, principalmente os que estão lá no Rio Grande do Sul. Primeira coisa, todo o meu apoio, todas as minhas orações. Segundo, gostaria que os concurseiros que não são do Rio Grande do Sul, não façam comentários desse tipo. Menos um, menos concorrente, não façam isso. Se você tem algum tipo de fé, isso realmente pode refletir, como minha avó dizia, não deseje nada de ruim ao outro, ou não se alegre com aquilo de ruim que acontece com o outro, porque de algum modo acaba sobrecaindo também em você. De todo modo, gravei um vídeo para quem vai prestar essa prova, falando sobre algumas questões que possam potencializar a sua prova, o seu número de acertos, fitoterápicos, nootrópicos, para que te ajude aos que vão conseguir prestar, para que ajude a lidar com diversas situações que possam ser obstáculos no dia da sua prova. Não faça comentários levianos, pelo contrário, dê apoio aos seus amigos estudantes. E para você, rio-grandense, que está vivenciando momentos que não estão sendo bons, devido a toda essa calamidade que vocês estão tendo que enfrentar, sinto muito, porque eu tenho certeza que se dedicaram bastante. Mas até mesmo você que vai conseguir fazer, deve estar passando por momentos de grande tristeza, porque possivelmente tem parentes em situações muito ruins, e talvez a sua maior preocupação agora seja sobreviver, ou ver a segurança da sua família. Então está tudo certo, se não for agora, serão outros concursos, oportunidades não vão te fazer, não vão te faltar, tá? E aquilo que acaba vindo como um tsunami em cima da gente, também nos fortalece. Não quero ser clichê, não quero ser utópica, mas receba o meu sentimento de empatia, as minhas preocupações, as minhas orações e torcida. E principalmente gravei esse vídeo aqui, porque eu não quero nenhum concurseiro, nenhum estudante, fazendo comentários que acabam sendo também ofensivos a vocês. Então é esse pedido que eu faço a todos. Sobre a suspensão do concurso do CN1. Pelo jeito, o barco vai tocar. Foquem quem puder fazer esse concurso, deem apoio a quem não vai poder. E se Deus quiser, teremos muitos concursos aí pela frente, e torço para todos que acabaram perdendo, ou que vão perder essa prova, que outras venham, que Deus traga grandes maravilhas na vida de cada um de vocês, tá bom? Recado dado, Deus abençoe a todos nós, principalmente a todos do Rio Grande do Sul. Fiquem bem o máximo possível.